Não era só o dito cujo, que era o rendimento mínimo de garantia, há demasiados rendimentos mínimo de garantia, às vezes nem se dá dinheiro às pessoas, mas não se lhes põem custos. É o caso das segredos atuais, que as pessoas não querem pagar. As pessoas já não querem pagar, às vezes o problema não é só dar o dinheiro às pessoas, é não se lhe tira o dinheiro. Mas se calhar também não foi bem explicado, ou acha que é a mentalidade, a falta... Não é bem um problema de explicar, custos são custos, quem tem custos paga. Quando é possível identificar o serviço, e o serviço é individualizado, de facto a pessoa tem que pagar esse serviço, e ser os impostos terais a pagarem serviços desse tipo é de facto mal, e a tendência cada vez maior da política fiscal é nesse sentido, é restringir a política fiscal, de facto, aquilo que é universal numa sociedade. O resto é tentar identificar o caso das segredos. Eu não sou obrigado a pagar a sua ida pelo segredo, porque é que é de pagarem? Exatamente. Eu subpo isso, uma escuta e eu pago, uma estrada com um seguto pago, ou então vou para outra estrada, não sou obrigado a pagar a sua opção de uma escuta. Portanto, esta normalização da fiscalidade só deve ser restringida àquilo que é universal, que são os grandes princípios, digamos, universais que uma sociedade defende, e que uma sociedade acha que deve ter. O resto, o resto é tentar isolar cada vez mais, essa é a tendência moderna, acho eu. As autostradas. Exatamente, é isso mesmo. As autostradas são um bom exemplo, que se pode seguir. As pessoas pagam, elas são mantidas e estão sempre novas, mas as pessoas pagam, está a ver? Mas isso das escutas é um bom exemplo, ou seja, quer dizer, porque é que, é assim, o que é que nós queremos, o que é que nós queremos apoiar? É a questão da coesão? Não, então não é através de uma escuta que todos podem utilizar, ou seja, nós temos que ir, como digo, eu concordo absolutamente com o doutor Morteira Nabo, nós temos que ir ao foco daquilo que nós consideramos que é uma questão fundamental para o desenvolvimento do país. Se nós queremos apoiar o interior, arranjemos formas de apoiar o interior que não passam por estar a eliminar portagens para todo e qualquer tipo de utilizador de uma determinada autoestrada, ou seja, isso pode ter funcionado como um esquema de infraestruturação do território e não está em causa do mérito de quem concebeu e de quem implementou essas matérias. Agora, aqui chegados, é exatamente isso que se fez, foi repensar se o modelo de financiamento de determinados valores que para nós nos são caros, nomeadamente da coesão territorial, da coesão social, se esse é o modelo de financiamento e não é seguramente. Ou seja, de facto, tudo quanto é universal e considerado fundamental para o funcionamento da nossa sociedade, pode efetivamente ter um tratamento, tudo quanto são opções individuais, não tem que ter um tratamento diferenciado e as pessoas têm que pagar pelos serviços que optam consumir. Doutor Morteira Nabo, a possibilidade de aumento do preço dos combustíveis coloca aqui uma pressão ainda maior nesta contabilidade. Coloca porque o fator fundamental do preço dos combustíveis tem a ver, além da questão fiscal, tem a ver com o crudo. Com o preço do crudo e ele vai tender a subir ou manter-se elevado. Portanto, não me parece que possamos assumir que o custo do crudo, do petróleo bruto, baixe. E enquanto as frotas estiverem dependentes do crudo, vai ser alta. Também não me parece que o nosso orçamento dos Estados esteja em condições de baixar a fiscalidade. Ou seja, vamos ter que conviver com isto. E portanto, não favorece. Ou há uma política social também como a contratação da agricultura, com o petróleo verde, acho que é petróleo, é gasol verde, em que o Estado financia patrocinas, incentiva, incentiva não, estimula, enfim, patrocina, o gasóleo, ou vamos para isso ou então vamos ter que considerar preços altos. Portanto, ou seja, o preço do petróleo, da gasolina, do gasol, não são uma variável a baixar, vai ser uma variável a manter-se, se não agravar, infelizmente, nos próximos anos. E essa é seguramente uma das razões mais importantes para nós fazermos uma forte aposta no transporte público e dentro do transporte público, nas modalidades ferroviárias. Agora, eu já me sentiria satisfeita se fosse no transporte público, ou seja, se nós de facto conseguíssemos transferir, fazer uma grande transferência dos carros, dos carros particulares para o transporte público, nós teríamos com certeza a dar um contributo para a eficiência energética do nosso país, nomeadamente a nível do consumo dos combustíveis fósseis. E dentro dos transportes públicos, seguramente que o transporte ferroviário tem que ser uma das apostas, aliás, quer nos transportes urbanos, quer nos longos cursos, nomeadamente com as ligações ferroviárias capazes, a Madrid, ao Porto, enfim. Por que é que não se chega a um acordo entre partidos para resolver esta situação? Nós aqui temos diferenças de fundo, de fundo na concepção e nas opções estratégicas. E nas opções estratégicas. Então isso augura um mau futuro? Não, não, augura, quer dizer, os portugueses é que têm que escolher, vamos lá ver, as coisas são evidentes, os partidos têm que apresentar as suas opções estratégicas, opções a sério. Eu estou a pensar exclusivamente na resolução do problema, independentemente da opção que vamos lá ver, eu acho que, e não estamos aqui para fazer política, mas com certeza que o doutor Pedro Passos Coelho já foi muito clarinho sobre as empresas públicas, isto é tudo para privatizar e as que não derem lucro fecham, ou seja, para o PSD é muito claro que o metro de Lisboa tem que fechar, a Carris tem que fechar, a CP tem que fechar, porque tudo quanto a empresa pública dá prejuízo, é para fechar. Alguns meios dá-te a conta. Eu entendo esta questão como as empresas públicas têm começado a dar lucro, é só isso. Não pode é dar lucro, Soutor, não é possível darem lucro. Eu sei que não é, nestes dois contextos não é, nestes dois transportes. Não, mas não é nos dois contextos, em transportes urbanos e suburbanos, em nenhuma parte do mundo, nem no Japão, nem nos Estados Unidos, nenhuma empresa dá lucro, não dá, Soutor, é impossível. Algumas notícias esta semana davam conta da possibilidade de só haver, por exemplo, dois meses de salários para poderem ser pagos. Há situações em que pode haver mesmo ruptura. O que é que acontece a partir daí? Eu não acredito que sim. Eu não acredito. Eu não acredito nessa hipótese. Isso é um problema mais teórico que real. Primeiro porque, voltamos ao mesmo, as empresas, a dívida dessas empresas, eu voltei a dizer, disse logo no início, deve-se muito ao investimento que elas tiveram que realizar. E esse investimento não é um investimento que tenha um rendimento, que seja improdutivo. Aquilo é produtivo. Só não é produtivo pelo facto de haver uma política social de controle de preços. Se desaparecer essa política de controle de preços, a situação alterava-se. Claro, podia não se alterar com o CDIS, mas além de alterar essas políticas de controle de preços, você também tinha que pôr as pessoas a pagarem as estradas quando vêm de Cascais, porque aquelas estradas desgastam-se. É assim, o problema é que em Portugal as pessoas não pagam muitas coisas, principalmente coisas muito privadas. Por isso é que eu digo, tem que haver uma política de transportes integrada. Mas deixe-me dar-lhe um ambiente e transportes. Mas é muito rápido. Estamos de acordo. Eles me dão um tom otimista. Eu sei que o setor de transportes é o setor em que os partidos, o PS, o PSD e o CDS, que são os partidos que mais têm responsabilidades na área governativa, ou que já tiveram ou podem vir a ter, os especialistas de transportes mais se entendem. São mais amigos, é uma rede de pessoas que dizem que se dão bem. Eu acho que é possível encontrar uma solução de consenso na solução dos transportes no futuro, desde que as pessoas se sentem à volta da mesa e encontrem soluções. Acho que é possível. Nesta área acho que é possível. Muito bem. Fica-me uma mensagem positiva no final desta Comissão Executiva. Obrigada aos três pela vossa presença. É o ponto final na Comissão Executiva. Amanhã voltamos à mesma hora. Até lá, já sabe, fico com a ETV. E aí